Olá pessoal, tô chegando e o assunto ainda é Bolsonaro, o assunto ainda é o indulto presidencial a Daniel Silveira. E Bolsonaro reafirmou, voltou em tom sério, em tom duro, afirmar que o decreto é constitucional. Rosa Weber, olha lá, hein? Cuidado, hein, menina? Eu sou Fagundes e hoje são 26 de abril de 2022. Olha aqui a matéria, tem vídeo, gente, tem vídeo. A Bolsonaro desabafa e volta a se dirigir ao ESTF. O decreto é constitucional e será cumprido. Lembrando que Rosa Weber pediu pra Bolsonaro em 10 dias explicar o indulto, gente. É assim, chega... Eu queria só fazer uma pergunta pra OSTF. Vem cá, OSTF, e vocês, quando é que vão explicar as arbitrariedades abusivas de vocês e as inconstitucionalidades que vocês têm aplicado. A gente queria saber quando. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações aqui embaixo, marque a opção de receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. E se você gosta do nosso canal e quer ajudar o nosso trabalho, é uma pena que o Elon Musk só comprou o Twitter, devia ter comprado essa daqui também, né? Porque ia ficar mais fácil pra nós. Mas se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador, abrace essa causa com a gente. Na descrição você vai encontrar a chave Pix e conta bancária. E o nome da galera que colabora com a gente através do Pix tá na descrição do vídeo. Todas as segundas-feiras a gente tem live política. Vem pra cá com a gente, você sabe o seu comentário. Tem sempre um lugarzinho especial aqui. Todos os comentários são lidos e respondidos. Bom, nesta segunda-feira, 25, o presidente Jair Bolsonaro discursou durante a abertura da 27ª AgriSolf. Em Ribeirão Preto é São Paulo. Sem meias palavras, Bolsonaro disparou. Como há alguma especulação por aí, não vou entrar em detalhes, mas o decreto da graça e do indulto ao Daniel Silveira é constitucional e será cumprido. E prosseguiu. No passado, soltavam bandidos e ninguém falava nada. Hoje, eu solto inocentes. O presidente comentou a respeito do julgamento do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre a utilização do marco temporô na demarcação de terras indígenas. O julgamento vai decidir se indígenas têm direito somente às terras que ocupavam na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. Bom, pulando aqui... Bolsonaro subiu o tom ao criticar o ministro Fachin, relator da ação. Ou entregam a chave para o Supremo ou não vão cumprir. Ou entrego a chave para o Supremo ou não vou cumprir. Eu não tenho alternativa, disse. O presidente disse mais. Se eles, ministros do STF, querem alguma coisa, acham que podem fazer melhor que se candidatem, que sejam a chamada terceira via... Eita, hein? Já pensou o Fachin, presidente da república, lançando-se a candidatura? Bom, vamos conferir o vídeo. Posso sentar, por favor? Primeiro, eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu jamais esperava ser presidente da república. Já que aconteceu, entendo que é uma missão de Deus. E aí eu agradeço a minha vida e essa missão. E reforçar aqui. Só Deus me tira daquela cadeira. Não somos corajosos, não. Somos apenas coerentes. E a coerência é uma coisa que tem que ser inerente à política. Só discurso não resolve. Principalmente discurso em época de eleições. Dizia a vocês, como há alguma especulação por aí, não vou entrar em detalhe. O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido. Olá! No passado soltavam bandidos e ninguém falava nela. Hoje eu solto inocentes. Nós temos no Brasil, Diego, vocês sabem, o equivalente a uma região de tamanho a sudeste, com reservas indígenas. E vocês sabem também que dentro do Supremo Tribunal Federal, tem uma ação que está sendo levada avante pelo ministro Fachin, querendo um novo barco temporal. Se ele conseguir vitória nisso, me restam duas coisas. Entregar chaves para o Supremo ou falar que não vou cumprir. Eu não tenho alternativa. O que nós queremos dos poderes do Brasil? É que olhem para o Brasil e não olhem para o poder. Cada um de cada poder, se quiser disputar a presidência, está aberto. Tem vaga aí, vários partidos oferecendo vagas. Quem sabe essa pessoa seja a terceira via e vá negociar na parte do paz e amor com o mundo todo, os nossos problemas. Deixa claro a vocês, quando se fala em paz e amor. Quando acabou o meu reunião com o Punt, quase três horas, além da deferência de ele me convidar para conhecer o seu gabinete, na situação onde nós nos apresentamos para a imprensa, e lá se fala para a imprensa, e não deixa a imprensa perguntar, eu agradeci o Punt, porque mais de uma vez se discutiu perante os grandes países do mundo a soberania nossa sobre a Amazônia. Ou seja, a relativização da nossa soberania sobre a região Amazônia. E nesse momento, o presidente Punt, com seu poder de veto, falou que a Amazônia era dos brasileiros. E encerrou a conversa. Está aí, gente. É claro que o PT não gosta muito dessa ideia, não, né? Mas enfim, está aí, gente. Está aí o recadinho para a Rosa Weber. Não sei se o presidente vai dar alguma explicação. Como é que você vai explicar? Eu não sei. Vai explicar o quê, meu Deus do céu? Está na Constituição. E o próprio STF já defendeu a ação do presidente. E hoje, quer dizer, o que a gente vê? Atuações de partidos pequenos. Rede, cidadania. Por isso que eu falo. Você vai votar agora em 2022? Ó, rede, cidadania, PDT, PT. São os autores desta ação que pedem explicação ao presidente por aquilo que é constitucional. Então, você pensa, se um partido desse pede para se explicar o cumprimento da Constituição, significa que esses caras não são a favor da Constituição. Ora, se fossem a favor da Constituição, eles cumpriam e não pediriam explicações por que está sendo cumprida. Bom, está aqui, gente, o presidente falando da questão também do marco temporal. E ele está certíssimo. Você tem um pedaço do Brasil, gente, acho que é da região oeste, é muita terra, para poucos índios. E ali dentro tem muita coisa para nós explorarmos, mas, infelizmente, nós não podemos explorar por causa dessa demarcação de terra. Então, você imagine, quanto o Brasil poderia parar de ficar, ou melhor, quanto o Brasil poderia produzir e parar de ficar dependente de outros países. Hoje, a gente depende da Rússia para o fertilizante. O que pouca gente sabe é que nós temos capacidade de produzir esse mesmo produto, esse mesmo, enfim, fertilizante, no Brasil, não só para nós, mas termos igual ou maior potência de exportar igual a Rússia. A Rússia exporta para boa parte do mundo. A gente tem como equilibrar, ou no mesmo potência ou até maior, mas por que a gente não faz isso? Porque, infelizmente, existem essas demarcações. A esquerda fez um bom trabalho em criar burocracias, mecanismos para impedir a exploração de muitas coisas, muitas riquezas aqui no Brasil. E aí fica a gente dependendo dos outros. E aí vem o STF, aparelhado pelo sistema, que não cumpre a legislação, pelo contrário, parece que a vida do STF hoje é atropelar a legislação. O que eles fazem? Julgam de acordo com interesses políticos, não mais com interesses da justiça. Um país rico, gente, como o nosso. Porém, a burocracia, a ambição do poder, tem impedido que o Brasil se desenvolva. Está aí Bolsonaro lutando para desamarrar essas correntes do país. infelizmente, é difícil essa luta. E não é uma briga que nós vamos ganhar em dois, três anos, não. Tire da cabecinha que amanhã você vai acordar e vai estar um Brasil com o céu anil e aquela mil maravilhas. Não. A briga, meu querido, eu já tenho dito isso, a nossa briga de hoje é para a vitória dos nossos filhos. Provavelmente, nós não veremos essa vitória. Mas os nossos filhos é quem vão viver essa vitória. Por isso, a gente tem que brigar hoje para ter um futuro amanhã. Pense nisso. Na descrição, já me peguei, desconta bancária, curte nosso canal, seja um apoiador e um colaborador. Live política todos os sábados, às 21h, vem para cá, porque aqui o seu comentário ganha voz. Fui, gente! Obrigado.